Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui, falando sobre a prova da Polícia Militar da Bahia. Tô aqui com o caderno de prova, vou deixar aí na descrição desse vídeo o link. Esse aqui, no caso, foi aluno soldado, tá bom? E foi elaborado pela banca IBFC. Eu também aqui vou estar passando algumas dicas, macetes, vou estar falando tudo a respeito dessa prova aqui. E também sobre a banca IBFC, né? Eu não fiquei muito surpreso com essa prova, porque os vídeos que eu tenho aqui no canal que eu cito IBFC, eu sempre falo os assuntos de sempre que vai estar na prova. Passo aqui a cola, tô passando aqui a cola no canal. Passando a cola do canal. E se você observar aqui os meus vídeos que eu cito, que tem hashtag IBFC, você pode ver esse vídeo, porque ali vai ter a cola da sua prova. Pode ter certeza absoluta. Se você perceber, todos os vídeos que eu tenho aqui, eu boto a hashtag com a banca. Por quê? Porque se você clicar ali, você vai ser direcionado para todos os meus vídeos que falam sobre aquela banca ali, ou que eu cito a banca e eu boto ali as dicas. Dicas que essas vão te ajudar. Então, ó, vamos aqui analisar. Vou estar falando a prova das questões de português, matemática, né? O raciocínio lógico. E também informática. Informática, vou estar passando aqui também algumas dicas e sacadas aqui para você também aprender de uma vez por todas. Então, vamos lá. A primeira questão é o que eu falo, é a interpretação de texto. Você abriu o caderno, viu lá as instruções de sempre. E a primeira questão é a interpretação de texto. Se você for fazer concurso para IBFC, seja qual for, seja qual for aí o nível de escolaridade, provavelmente você vai ver a interpretação de texto. Viu lá? Fez o concurso e vai ser IBFC, a banca, pode ter certeza absoluta disso. Aí você lê um texto, né? Texto sobre segurança, tem tudo a ver, né? Polícia Militar, área de segurança pública. Então, um texto voltado. Se você vai fazer concurso para a área de segurança, pode ter certeza absoluta que a interpretação de texto, o texto que vier na sua prova, vai estar relacionado ao seu cargo, principalmente segurança pública. Então, tá aqui, ó, segurança. Já de cara o título. título do texto, né? Então, foi do Luiz Fernando Veríssimo, né? Então, você teria que responder a pergunta. Aí também, a número dois, número dois foi sobre tipologia textual. Fala aqui, as bancas vão cobrar tipologia textual e gênero textual. O dois aqui tá voltado para o texto, o texto, o gênero textual. No caso, você tem que estudar gênero textual e tipologia textual. Tem tudo a ver um ou outro. Estudou um, tem que estudar o outro. É bom saber, porque vai estar na sua prova e você tem que acertar a questão. Principalmente a BFC, que gosta de cobrar isso. Não só a BFC, mas outras bancas também gostam. Se no seu edital tiver tipologia textual e gênero textual, tem que estudar, porque vai, as chances são grandes de a questão estar na sua prova. Tá legal? Aí tá aqui, ó, quanto ao gênero do texto segurança? Assinale a alternativa correta. Eu coloquei crônica, porque a letra A é a narração. Narração é a tipologia textual, não é um gênero. Então tem que tomar cuidado. E mais, esse autor aqui, ó, o Luiz Fernando, é cronista, né? A maioria dos textos que vejo dele, mas muito voltado para crônicas. Mas você tem que ler o texto, ver na íntegra, tudo isso tem que analisar, tá? Ah, não é? Você viu lá na sua prova. Ah, Luiz Fernando, veríssimo, já marcando de cara. Não, tem que analisar o texto com calma para você chegar lá, tá legal? Caiu também. É, acentuação gráfica. Falo aqui, não fiquei surpreso. Então, estudou acentuação gráfica, então tem que saber o que é uma oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Essa prova aqui, eu não preciso nem dizer. Se você vai fazer concurso para a polícia, para a policial aí do Brasil, essa prova aqui você não tem que fazer, você tem que devorar essa prova. Devorar, você tem que pegar essa prova aqui e devorar. Ah, eu fiz a prova, Rodrigo. Faz de novo. Para fixar o conteúdo, colocar os conceitos em prática. Porque essa prova aqui é atualizada. E com certeza, o próximo concurso que você fizer, uma dessas questões vão estar na sua prova. E você vai ter que acertar também. Caiu, ó. Pontuação, né, a vírgula. Falo aqui. Tem que estudar pontuação. Todos os vídeos que falo como gabaritar, como acertar, como conseguir a aprovação, eu passo sempre isso. Pontuação. Tem que saber. Prego da vírgula, ponto final, ponto e vírgula, os dois pontos. Tem que pegar essa definição. Rodrigo, é difícil. Claro que vai ser difícil. Você está estudando? Você está estudando todos os dias. Uma hora vai. Vai fixar o conteúdo. Você acha que eu também não sabia? Eu também não sabia. Também tinha dificuldades. Mas o que eu fiz? Calma. Vamos estudar. Com calma, com tranquilidade. Poucas horas. Eu falo aqui. Vai estudar? Poucas horas. Nada de a quatro horas, oito horas, duas horas. Não. O seu cérebro precisa processar. Precisa de descanso. Ainda mais um assunto que você não domina. Aí pontuação. Tem dificuldade com pontuação. Vamos ver lá, aos pouquinhos, como aprender a usar a vírgula. É isso. É o simples mesmo. É o básico. Aí você pega os conteúdos relacionados a esse assunto. Você vê, escreve tudo. E vê questões. Você vai errar. Porque o momento de errar é agora. Mas eu tenho medo de errar, Rodrigo. Se você tem medo de errar, como é que você vai acertar? Você tem que treinar. É no treino que se erra. É no treino que se sangra. Porque na guerra você não pode sangrar. Na guerra, no dia da sua prova, você vai ter que quebrar tudo. Não deixar sobrar nada. Tudo bem? Caiu também aqui, ó. Conjunções. Eu falo nos vídeos. Estude conjunções. As conjunções coordenativas e subordinativas. Independente de banca. FCC. SESP. Sebrasp. IBFC. Queridinha das bancas. Esse assunto. Instituto OCP. Mas qual? E NCP. Outra banca aqui. Deixa eu me lembrar. São tantas bancas. É. Bom. Tá aí. Todas as bancas gostam de cobrar esse assunto. Se tiver lá conjunções, vai estar na sua prova. Você não pode deixar passar batido. Certo? Selecom. Mas qual aí? As bancas aí. Fala até banca pequena. Até banca pequena gosta. Tá legal? Tem a banca pequena. Então. Não dê moda. Não marque bobeira. Né? A VUNESP. Isso aqui é aquele dia da VUNESP. A VUNESP adora também dar conjunções. Pega uma prova da VUNESP que você vai ver. IBFC adora. Adora ver as conjunções. Deu aqui na lata. Então. A conjunção você tem que decorar. Mas aos pouquinhos também. Estude todos os dias que você consegue decorar as conjunções. Aqui. A questão. Nem as babás, nem os bebês. Veja. Obviamente. Aqui. É. Conforme o enredo da frase. Né? É uma conjunção. É uma conjunção. Coordenativa. Aditiva. O vocábulo mais. Aparece repetido às vezes no texto. Realmente. É. Eu percebi também que tem muito mais no texto segurança. Muito mais. E esse mais aqui. É. Conforme aqui essa questão. Ele está com o valor de adversidade. Ou seja. Uma oposição. Então mais. É uma conjunção. Coordenativa. Conforme o sentido de oposição. A adversidade. Tá legal? Tem que saber que essa conjunção aqui é a clássica. Tá? Então você tem que gravar essas conjunções. Tem que decorar também. Porque é uma questão que você não pode errar. Certo? Calma também aqui. Assinar as alternativas abaixo de valores de verdadeiro e falso. A IBFC adora também cobrar esse tipo de alternativa. Cobrou. O texto possui narrador inciente. Toda área era cercada por um muro alto. O enunciado anterior está escrito na voz passiva. Aqui é vozes verbais. Tem que estudar vozes verbais também. Vozes verbais é um assunto que cobra também. Que as bancas cobram bastante nas provas. Né? O título sugere proteção. E isto é reforçado. A IBFC, ela colocou algumas palavras rebuscadas. Sentir aqui nessa prova. Então o que que você faz? Que eu te recomendo. Ir no dicionário. Né? Tá aqui o dicionário. Ah, Rodrigo, usa online. Não tem problema. Pode usar audício.com também. Mas use um dicionário offline, né? Que é recomendado você utilizar um dicionário offline. E para você ver essas palavras rebuscadas que estão aqui no texto. Porque são palavras que estão também nas provas. A FCC, principalmente, adora dar palavras rebuscadas. Tá legal? Então, TVI. Essa questão que eu te falei. Vozes verbais. Né? Estudar palavras rebuscadas também. As mais é... Que são mais cobradas aí. Isso você só vai descobrir fazendo questões. Quanto ao uso do acento grave. Do acento grave. Crase. Estude crase também. Fala aqui nos vídeos. Crase. Se você estudar crase, você tem que saber agência verbal. E a nominal. Então, é um assunto que estão tudo ligado. Então, você tem que saber esse assunto. Tá legal? Como que você vai aprender crase? Estudando. Esses dois assuntos que eu citei agora. E fazer questões. Então, pega essa prova e refaça. E pega questões parecidas também. Ah, Rodrigo. Acertei a questão. Show de bola. Ótimo. Então, faça mais questões. Tá bom? Aí também caiu uma questão também de ortografia oficial. Falo aqui nos vídeos também. Não fiquei surpreso com esse tipo de questão aqui que eu vi. Né? E caiu também pontuação. Caiu também a questão de pontuação. Só que a pontuação aqui, a banca deu figurinhas, né? Fez em quadrinhos. A questão. Bem interessante mesmo. Então, agora raciocínio lógico. Raciocínio lógico aí da IBFC. É o clássico. Se você vai estudar para a banca IBFC, tem que decorar a tabela verdade. Tem que saber porque ela adora cobrar isso. Ela adora. Fala aqui nos vídeos também. A tabela verdade tem que saber. Tem que saber a lógica das proposições. Equivalência. Porque ela cobrou. Cobrou aqui na prova. E não fiquei surpreso também. Resolvi essas questões aqui. Tá? Cobrou. Análise combinatória. Caiu. Probabilidade. Também. Caiu aqui também a questão de negação de todo. Que é clássico. Quase toda a prova aqui a questão de raciocínio lógico foi em torno disso aí. Tabela verdade. Tem que ter mais, né? Equivalências. E caiu a questão de análise combinatória. É pegar essa prova e refazer. Tá? E você também. Que vai estudar para a BUC-BFC. Carreiras policiais. Pega essa prova e refaça. Bom? Agora vamos lá para a informática. Vamos bater um papo aqui de informática. Olha só. Informática também dentro dos padrões da IBFC. Eu falo aqui informática quando dou as dicas. Então eu vou passar aqui uma dica para você logo. Aqui a questão pediu a função que permite arredondar um número. Eu falo aqui nos vídeos que vai estudar informática. Aí está lá Excel. Fórmula Excel. Não está falando para decorar a fórmula Excel. Mas eu passei aqui. Se você pegar meus vídeos você vai ver. Fórmula de arredondamento. A fórmula de arredondamento é o arred. Certo? Vou escrever aqui para você. Para você nunca mais errar. Isso. Tá legal? Fórmula para arredondamento. É o arred. Ó. Essa aqui ó. Fórmula para arredondamento conforme a questão pede. Só isso. Escreve aí no seu caderno aí. Tá bom? Que eu falo aqui. É a cola. Passei a cola. Quem segue aí. Quem assiste meus vídeos. Tá legal? Aqui também teve a próxima questão. Então eu pediu. Uma questão que envolva uma soma dentro de um intervalo de células. Que no caso aqui foi A1 até A5. Mas aqui ela deu uma condição. Pediu somente os valores maiores do que 20. No caso. Eu falo aqui também. Vai estudar Excel. Pega as fórmulas de condicional. No caso aqui deu a soma C. A soma C. Qual a estrutura da soma C? Vamos lá. Lá no site da Microsoft. Que eu também cito aqui. Você consegue pegar. As fórmulas. Principalmente essa de soma C. Para você conhecer a estrutura. Então tá aqui a estrutura. Já deixei até anotado aqui. Ó. Tá aqui ó. Ó. Deixa eu acertar aqui. Soma C. Soma C. Então ó. Soma C. É o que a questão pede. Rodrigo, eu tô viajando. Então vamos lá. Soma C. O que é que tá acontecendo aqui? No caso. Ele deu a... A célula. Né. B2 até B5. Essa é a estrutura. Dois pontos. B5. Ponto e vírgula. Tem aqui esse sinal ó. De reticências. Maior que 5. Certo? Isso aqui é um exemplo. Não é o que a questão quer. Tá bom? No caso aqui é a questão. Teria que botar A1. A5. Maior que 20. No caso aqui. Um exemplo que eu tô passando aqui. É só pra ficar uma ilustração. Tá legal? É uma ilustração que eu tô passando aqui. Tá? Então vamos comentar essa célula aqui. Tintim por titim. Pra você fixar o conteúdo. Ó. Agora tá colorido. Eu falo. Use caletas coloridas. Soma C. Ó. B2. O que que é B2? Coluna. Ó. B, ó. É a coluna. Dois. Linha. Certo? Dois pontos. Até. B25. No caso. Coluna B. Linha 25. Outra questão que caiu sobre comando de administração de redes. Mas caiu básico. Certo? Aqui tá pedindo... É... O usuário ligou lá, né? Pra central. Tô aqui narrando, tá bom? E o suporte técnico pediu pra informar o endereço de IP. Existe... Um... Um comando no Windows. No caso aqui a questão pede um Windows. Que você consegue ver o seu comando, o seu endereço de IP. Através desse comando que eu vou te passar. O comando é esse aqui, ó. Deixa eu escrever aqui logo. No caso... No caso... Comando... É o IP config. Certo? Você abriu aí o CMD no seu computador. CMD. Rodrigo, o que é CMD? Se você digitar aí, bandeira do Windows, letra R, aí no seu computador, vai aparecer uma janela, escrita assim, executar. Aí você digita assim, CMD. Bota isso aqui, ó. CMD. Escreve assim, ó. Pode escrever que ele tá minúscula mesmo. Não tem problema não. Aqui eu botei maiúsculo. CMD. Aí ele vai abrir... Uma janela preta. Você tem que tá com o Windows aí aberto, tá legal? Independente de versão. Não tem problema não. Tô com o Windows 7, vai funcionar também. Aí você digita, ó. IP config. Beleza? Aí vai aparecer aí... O endereço de IP, certo? No seu computador. Se isso é. Se você tiver conectado à internet ou uma rede local também. Tá legal? Então, ó. IP config é pro Windows. Pra você ver as configurações de rede. E... Aqui na alternativa botou IF config. O IF config é para Linux. Se o usuário estivesse usando o sistema operacional Linux, aí teria que digitar IF config pra ver as configurações de rede. Então, aqui no caso, a questão... A resposta é o IP config. Agora aqui falou sobre a lixeira. A lixeira. Se você... É mais focado aqui no Windows 10. Se você abrir a lixeira aí do seu computador, do Windows 10, eu te recomendo, ela vai ter vários recursos. Tá bom? Nela você consegue... Aí, a questão, atenção, ela pede a incorreta. Ou seja, o recurso que não tem lá na lixeira. Tá? Então, no caso aqui na lixeira, você consegue esvaziar a lixeira. Você consegue ver as propriedades da lixeira. Porque se você clicar com o botão direito em cima do ícone de lixeira, por padrão ela tá aí na sua área de trabalho, você vai ver lá a propriedade da lixeira. Só que na lixeira, você não vai ver essa opção de compactar a lixeira. Não vai. Não tem como você ver compactar a lixeira. Tá errado. Então, ó. Restaurar todos os itens, você consegue na lixeira. Restaurar os itens selecionados, você também consegue na lixeira. Tá bom? Então, aqui, ó. No caso, a resposta é compactar a lixeira. Agora, outra questão de Excel que caiu. Sobre bem do dia a dia mesmo, tá? É bem necessário você ter o software instalado pra você entender. Idioma português, configuração padrão. Existe a funcionalidade congelar painéis. Assinale a alternativa correta sobre o menu no qual encontra-se disponível essa funcionalidade. Essa funcionalidade congelar painéis, Se você for lá no Excel 2010, você vai encontrar lá na exibição. Se você for em exibição, você consegue ver isso. Eu aqui tenho um 2016 instalado. E se eu for aqui em exibir, vai ter aqui congelar painéis. A opção. Tá legal? Então, aqui, a resposta é exibição. Agora, outro conceito também que cai muito sobre intranet. Ó, assinale a alternativa correta contra o conceito de intranet. Intranet, você tem que saber o que é intranet. Tá legal? Intranet, vou até passar logo aqui as dicas. Intranet. Ó. Intranet é de uso privado. Tá? Uso privado. Só pessoas dentro da organização que vão conseguir acessar os documentos. Tá legal? E mediante permissão. Algumas permissões, todos os usuários conseguem acessar na intranet. Por exemplo, lá na intranet, eu vou colocar lá na intranet da empresa, uma pasta. Aí eu posso definir todas as definições para essa pasta. Todos vão acessar essa pasta? Sim. Ou eu posso colocar, ó. Somente funcionários desse setor vão acessar essa pasta. Aí eu posso restringir o acesso. Somente um grupo de pessoas pode estar acessando. Então, você vê o termo intranet, você já tem que ter em mente que é algo de uso privado. Privado. Tá legal? E mediante, ó. Permissão. Tá? Permissão. Permissão. Por que permissão? Só pessoas dentro da empresa vão poder acessar o arquivo mediante autorização. Tem que ter a permissão para acessar. E essa permissão, eu posso definir os critérios dela. Se eu colocar, assim, um documento que é público lá dentro da intranet, como assim, ó, de público se na intranet é de uso privado? Mas eu posso colocar um documento público dentro ali da intranet. Dentro ali da empresa. Ó, essa pasta aqui todo mundo pode acessar. Eu digo isso porque sou um profissional do ATI e vejo isso. Eu defino essas regras. Não, eu vejo lá pela política de segurança da informação, eu posso definir, ó, essa pasta aqui todo mundo pode acessar ela. Todo mundo, não tem problema algum. Mas tem arquivos lá, tem programas até, tem sistemas que, ó, não, esse sistema aqui somente um grupo de determinados usuários pode utilizar. Se outros usuários quiserem acessar, ele vai ter que mandar, é, um, uma autorização, pedir uma autorização, preencher documento, é tudo isso aí. Envolve todo um processo. Não é assim, ah, quero acessar, ligam pra lá, ah, eu quero acessar o sistema tal, toma aí acesso. Não, não é bem assim, é mediante autorização, tá legal? Caiu aqui também a questão sobre e-mail. Então, vamos lá, pegar as diferenças de e-mail. Quando falar e-mail, eu falo aqui no canal, você que estudar os protocolos SMTP, E-POP e IMAP, que é o básico. E também a questão de cópias. Vamos que fazer a diferença de cópia. No caso aqui, a questão pede assim, ó, Eduardo precisa enviar um e-mail, um comunicado geral, a vários destinatários, de tal maneira que eles não conheçam uns aos outros. Então, no caso aqui, é assim, a questão da pedindo, vamos supor que é eu, aí tem aqui uns inscritos do canal. Eu quero enviar um e-mail pra todo mundo aqui, uns inscritos do canal aqui. Mas só que eu quero, não quero que os usuários vejam, né, no caso vocês aí, eu não quero que vocês conheçam uns aos outros. Dá pra fazer isso. Então, isso se chama cópia oculta, que vem com a cicla assim, ó, CCO, no caso, ó, CCO. Se você pegar seu e-mail aí, pegar o Outlook, usar o... o Yahoo também, o Gmail, né? Outros também aplicativos aí pra enviar e-mail e receber. Tem sempre essa opção, CCO, que é cópia oculta. Porque todos vão receber, mas ninguém vai ver ali os destinatários. Certo? Agora, eu quero mandar uma cópia pra todo mundo aqui do canal. Mandar uma cópia, um e-mail aqui pra todo mundo aqui, pro pessoal aqui do canal. E quero que todo mundo se conheçam. Vejam ali o endereço de cada um. Aí eu faço isso aqui, ó. C, C. Que é a chamada cópia carbono. Certo? Tá aí. E a última questão foi sobre armazenamento de arquivo na nuvem. Eu falo aqui também pra estudar armazenamento de arquivo na nuvem. Mas não tem problema. Vou passar aqui agora a dica pra você. Aqui, passou as opções. Dropbox e Google Chrome. Aqui tá pedindo os... Serviços de armazenamento de arquivo na nuvem. No caso, o Dropbox é. Mas o Google Chrome não. O Google Chrome é o navegador. Beleza? Google Chrome é o navegador. Vou até escrever aqui, ó. E o Dropbox, ele é assim, um serviço de armazenamento em nuvem. Tá legal? Tá legal? Tá legal. Aí, ó. Pinta aí. Dá uma olhada aí. Aí tá aqui Firefox e Mozilla, não Firefox É navegador Navegador o que? Web Pra você acessar aí as páginas da internet Assim como o Mozilla também Mas no caso Mozilla Firefox Beleza? Assim como o Mozilla Firefox Aqui botou Mozilla Mozilla é uma empresa Mas só que se tivesse Mozilla Firefox Seria um navegador Mas o Firefox é um navegador, tá legal? No caso o Mozilla é uma organização Mozilla, organização Google Arc e TeamViewer Fora O TeamViewer O TeamViewer Há um programa Pra Acesso Remoto Por que? Passar sem sua máquina Sem a sua autorização Através do TeamViewer Você tem que me passar Esse ID Que o próprio TeamViewer Fornece aí na hora Beleza? Aqui a questão É no caso O serviço de arquivo em nuvem É o Dropbox E o Google Drive E o Google Drive Vou até escrever aqui Escrever direito aqui Pra ficar mais Google Drive Legal? Ó O Google Drive é utilizado Para serviços de armazenamento em nuvem Eu também utilizo o Google Drive Tá ok? Então ó É isso que eu tenho pra falar Essas são as dicas É... Refaça essa prova Estude através de bons materiais Eu sempre indico aí Os melhores materiais Deixo sempre na descrição desse vídeo Tá legal? E é isso Então Vou ficando por aqui Espero ter te ajudado É... Até o próximo vídeo Tchau Bons estudos